Oh, criança, para que tanta luz acesa? Quem nunca ouviu essa advertência dos pais, preocupados com o valor da conta de luz ao final do mês? Educar para criar bons hábitos é mais do que simplesmente seguir regras, é refletir sobre como nossas ações e atitudes impactam o mundo. Confira em mais um Sexta de Inovação. Para enfrentar desafios como este, educar para o uso sustentável da energia elétrica, o Programa de Eficiência Energética da ANEL, o PE, promove projetos que tragam soluções inovadoras e criativas para os problemas do setor elétrico. O DEMEI estruturou um programa educativo para alunos do ensino médio da cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, com foco no consumo consciente e racional de energia elétrica. Confira a seguir. Em 2012, foi realizado o primeiro projeto de educação em eficiência energética, e realizamos palestras aos estudantes do ensino médio. Naquele ano, registrou-se uma significativa mudança de comportamento dos consumidores, com redução no consumo de energia na cidade. Também percebeu-se, em meio a este processo, que as crianças eram mais empenhadas em economizar, inclusive que os adolescentes. Este projeto visa apresentar conceitos e conhecimentos, que possam facilmente ser convertidos em ações de eficientização energética, reforçando a conscientização sustentável de sujeitos cada vez mais capazes de serem multiplicadores, conscientes em nossa comunidade. Os jovens que participam destas atividades devem ser capazes de explorar de forma clara conceitos de meio ambiente, da importância do uso racional de energia, do não desperdício no sentido de estimular a reflexão e novamente fomentar ações de combate ao desperdício. O Superlux é um jogo para estudantes das séries iniciais do ensino fundamental. Foram desenvolvidos três personagens. O protagonista, que é o próprio estudante e seu avatar, pode ser totalmente configurado. O vilão ficou por conta do Renox, que é responsável por sabotar o consumo de energia em uma residência. Por fim, o pluginho, que é um sensor que auxilia o jogador a tomar decisões. É importante ressaltar que o jogo foi desenvolvido para rodar em celulares simples e ainda todo o design gráfico, inclusive o pensado inclusive em estudantes com daltonismo por exemplo. O jogo está disponível na Google Play gratuitamente. No entanto, no segundo ano do projeto, fomos confrontados com a pandemia de Covid, 19, que resultou na suspensão abrupta de todas as atividades presenciais. Apesar desse desafio inesperado, compreendemos que era imperativo encontrar novas formas de continuar nosso propósito. Nesse cenário, optamos por nos adaptar e reinventar o projeto, buscando soluções criativas para continuar promovendo conscientização sobre energia. Foi quando surgiu a ideia de criar um canal no YouTube, dedicado exclusivamente a essa causa, que carinhosamente nomeamos de conscientização. No canal, o foco central é a produção de vídeos de longa duração, com uma média de 15 minutos cada, nos quais exploramos de forma abrangente a origem da energia e conceitos básicos relacionados ao assunto. Através desses conteúdos, buscamos educar e esclarecer dúvidas sobre a importância do consumo consciente e sustentável de energia. Além dos vídeos mais extensos, também nos empenhamos em oferecer conteúdos mais breves e diretos ao ponto. São vídeos curtos, com cerca de dois minutos de duração, que apresentam dicas práticas e eficazes para economizar energia em nosso dia a dia. A abordagem em ambos os formatos de vídeo é didática e acessível, visando alcançar e envolver um amplo público interessado em aprender sobre o tema. Acreditamos que, mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia, nossa dedicação em disseminar a conscientização sobre energia continuará fazendo a diferença na vida das pessoas e no cuidado com o meio ambiente. O projeto enfrentou alguns desafios significativos que exigiram adaptação ao longo do caminho, mas, ao avaliar os resultados alcançados, Ficou claro que ele foi um sucesso notável. Mesmo em meio a um cenário de aumento do consumo residencial devido às restrições sanitárias e ao isolamento social, a equipe conseguiu manter o consumo de energia em índio e estável, e em certos momentos até reduzi-lo, o que representa uma conquista notável. Além do incrível jogo para dispositivos. Móveis, do canal do YouTube, da maquete da casinha, foi desenvolvido um robô que agora é utilizado para contar histórias em escolas demonstra a versatilidade e o impacto positivo do projeto em diversas áreas. A conscientização das pessoas sobre a importância do consumo eficiente de energia é um fator-chave para o sucesso contínuo dessa iniciativa. Ao sensibilizar a comunidade local e além, as ações de consumo responsável podem ser adotadas em uma escala mais ampla, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para um futuro mais sustentável. Nesse contexto, o projeto não apenas alcançou seus objetivos iniciais, mas também se mostrou uma fonte inspiradora de inovação e educação para a comunidade local. Com o conhecimento adquirido e a experiência acumulada, é possível expandir essas iniciativas para outros cenários e regiões, beneficiando ainda mais pessoas e contribuindo para a construção de um mundo mais sustentável e consciente. Portanto, a conscientização continua sendo a chave para que a mudança aconteça, e esse projeto serve como um exemplo brilhante de como o empenho e a dedicação podem transformar desafios em oportunidades, e assim, fazer a diferença em nossa sociedade. Você sabia? As concessionárias e permissionárias devem investir todos os anos um percentual mínimo de sua receita em projetos de fomento à inovação no setor elétrico. Saiba mais no site da ANEL. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.